Não sei, não sabe ninguém, Porque canto fado neste tom magoado De dor e de pranto, E neste tormento, Todo sofrimento, Eu sinto que a alma cá dentro se acalma Nos versos que canto. Foi Deus, Que deu luz aos olhos, Perfumou as rosas, Deu ouro ao sol, E prata ao luar. Foi Deus, Que me pôs no peito, O rosário de penas, Que vou desviando e choro a cantar. E pôs estrelas no céu, E fez o espaço sem fim, Deu luto às santorias, Ai, Deu-me esta voz, A mim, Foi Deus, Se canto, Não sei o que canto, Misto, Misto de ternura, Saudade e ventura, E talvez de amor. Mas sei que cantando, Sinto, Do mesmo quanto, Se tem um desgosto, E o pranto no rosto, Nos deixa melhor. Foi Deus, Que deu voz ao vento, Luz ao firmamento, E pôs o azul nas ondas do mar. Foi Deus, Que me pôs no peito, O rosário de penas, Que vou desviando e choro a cantar. Me fez poeta ao roxinol, Me pôs no campo alegria, Deu flores à primavera, Ai, Deu-me esta voz, A mim, Eu toque da voz, Eu toque da voz, aram lá à imentar Aigueira, e saltar da afCreate a nosa. Obrigado.